Vamos então a Foz do Iguaçu, no Paraná, Rádio Cultura M. Mais uma mulher no microfone, ministra. Mais uma mulher e caminhamos no seu programa, hein, Cátia? Que beleza, hein? Rodamos o Brasil, hein? Cida Costa, da Rádio Cultura M, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom dia. Feliz Dia da Mulher pra você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Parabéns a todos aí, com as mulheres que estão acompanhando e participando. Bom dia, ministra. Eu vou fazer uma colocação aqui, que é uma data que é bem importante aqui na fronteira do Brasil. Não estou vendo. Nós não estamos ouvindo você, Cida. Você pode repetir a pergunta? Ok. Eu vou repetir a pergunta. Pode ser? Melhorou. Obrigada. Ok. Eu vou repetir a pergunta. O que se recebe é hoje uma data importante para as mulheres aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma data que marca, acontece hoje, a primeira transferência de mulher presa do Brasil para o Paraguai. E nesse meio, a gente também percebe as questões de mulheres presas, as questões de saúde delas, questões do que se refere aos seus direitos também. E dizer, como que será valer essa primeira ação hoje entre o Brasil e o Paraguai de transferência de uma mulher presa aqui no Brasil, a Paraguai, questões da maioria delas por tráfico aqui em Foz do Iguaçu e, enfim, no Brasil. No Paraguai também, essa questão é bastante problemática. Como é que a senhora avalia isso? Bom dia, Cida. Bom dia a todos os ouvintes da Foz do Iguaçu. Bom dia às mulheres de Foz do Iguaçu e os ouvintes da Rádio Cultura. Pelo que eu entendi da sua pergunta, é a primeira vez que acontece a transferência de uma presa paraguaia, que foi presa no Brasil, para o Paraguai. É isso? Cida? É essa a pergunta? Você conseguiu entender o que a ministra falou, Cida? Consegui entender, sim. Consegui entender. A pergunta é essa, não é? É uma mulher, exatamente. A mulher paraguaia, que está presa no Brasil e está sendo transferida de volta ao país dela, ao país paraguaio. Então, portanto, ela está sendo devolvida ao seu país, uma ação do governo brasileiro e o governo paraguaio. E a minha pergunta, ministra, é o seguinte. A importância desse tipo de ação, até porque nós temos mulheres em vários outros países, mulheres brasileiras, com situações de saúde debilitada. Como que ela avalia isso? E a importância desse tipo de ação? Olha, Cida, desculpa, eu acho que foi uma ação, se uma ação conjunta entre os dois países, do ministro da Justiça e do ministro das Relações Exteriores, e se é para o bem da mulher, que foi presa no Brasil, uma paraguaia, eu acho que está correto essa transferência. Agora, eu quero levantar um outro aspecto. Eu acho que nós temos que cuidar muito das condições de saúde das nossas mulheres, porque as condições de saúde das nossas mulheres presas no Brasil ou em qualquer outro país, são absolutamente precárias, são situações que os direitos humanos delas são desrespeitados, o direito à saúde, enfim, o direito às visitas. E muitas vezes as mulheres que estão presas são mulheres que estão envolvidas no tráfico, muitas vezes por causa dos seus companheiros. E não importa porque ela está na cadeia, o importante é que ela presa, o Estado tem que se responsabilizar pelas condições de vida dela dentro da cadeia. E nós temos o Disque 180, que estamos atendendo denúncias de mulheres brasileiras que estão em Portugal, Espanha e Itália, e que são mulheres que sofrem violência lá e que fazem a denúncia para nós. Então, nós estamos atendendo e já temos parcerias para atender essas mulheres.